Eu esperei a minha vida inteira para ver o Roberto Carlos. Eu assistia, quando eu era menina, eu assisti o programa dele do Jovem Guarda, em São Paulo. Aí eu mudei para cá, fiquei esperando ele vir aqui para me ver ele. Tenho 76 anos e estou muito feliz que eu ganhei uma rosa! Uma menina, essa rosa é a herança para minha filha aqui. Vai ser a herança para ela, eu vou guardar para sempre. Mas você conta a história mãe, como a história ganhou? Uma menina escutou eu falar, uma Leire que estava na frente escutou eu falar e ela pegou para mim, para servir de herança para minha filha. Quando eu morrer, não quero choro e nem ver. Quero uma fita amarela gravada com o nome dele. Do Roberto Carlos. Agora, oh!